Apenha aí! Apenha aí! Barrigula! Muito obrigado! Apenha aí! Apenha aí! Apenha aí não vem! Depois buscar uma garilha! Muito boa tarde! Boa tarde! Sim! Não! Deixa-os ficar aí! Já não me precisava! Depois eu com a Carolina era o que... Ações que tem da Carolina! Mas também agora ainda não consegui perceber o que é que é! Porque eu também dei-lhe poucos vibrões ainda! Até porque à noite... À noite e de manhã... Eu não bebo... Não bebo...